27 de julho e hoje, quer dizer, todos os índios tiveram forte queda, começaram no europeu e existe uma continuação no mercado americano, mas para já aquilo que nós vamos falar é que realmente eu estava à espera que isto acontecesse amanhã, não no PC20, no PC20 estava à espera que acontecesse na sexta-feira, porquê? Porque vamos ter, quer dizer, o Fed a falar, mais uma vez taxas de juros, aquela história do costume, não é? E isso faz com que, por norma, seja negativo até eles acabarem de falar e depois inverte. Para já a PC20 caiu 1,24%, BCP teve a cair bem mais do que isto, quase 7%, fechou a recuperar, fechou nos 4, menos 4, 38%, CTTs também caíram 2,78%, EDP renováveis caiu 1,35%, quer dizer, as únicas que não caíram foi os que não interessam, tirando a RAN. Mas a Galp abriu forte, mas continuou a sua queda, caiu ligeiramente, 0,38%, a nós 3,13% teve uma queda forte, principalmente no final do dia, 2%, Sonei que faz parte do Consumer Defensive, menos 0,06%, quase não se mexeu e a Navigator caiu 1,8%, fechou nos 2,95%, quer dizer, a RAN que faz parte dos utilities ficou positiva, estas não interessam, a nova base, sinceramente, 2 mil, dá 3 mil ações vezes 4, dá 12 mil euros negociados, isto é lixo, e o mesmo acontece aqui com a Ibersol, Ibersol foram 150 ações negociadas, honestamente, isto, eu não sei o que é que isto está aqui a fazer, honestamente, não sei, isto é uma empresa familiar, as ações, o capital que está aberto é reduzido e não interessa, não movimenta, a corticeira praticamente a mesma coisa, 10 mil ações são 100 mil euros num dia transacionados, isto é lixo. Em todo caso, Standard & Poor's está a começar a inverter, é a chamada de atenção que eu faço, eu costumo dizer isto, em dias de quedas nós olhamos para o período da hora de almoço em que existe alguma recuperação para já utilities positivos, assim como o Real Estate e o Consumer Defensive, é o que está aqui em menos, quem está aqui em mais é o Consumer Cíclico, ou seja, o Consumer Defensive são os produtos necessários, os bens necessários, e estes são os bens supérfluos, carros, produtos luxo e afins. Tecnologia e serviços de comunicação, assim como a energia, também a terem aqui queda. A nossa checklist, aquilo que, já vou fazer aqui um refresh, não é? A nossa checklist, aquilo que nos demonstra é que as renováveis caíram, a solar caiu quase 4%, ontem não tinha caído, então hoje recuperou a queda, ela é mais volátil que a, digamos que a EDP renováveis. A Vestas, ontem não caiu, ficou neutra, hoje caiu 2,5 e o nosso ETF das energias limpas a cair 1,5. Já as petrolíferas, como podemos ver, até mesmo olhando aqui para estes gráficos, elas estão volátil, já tiveram a recuperar, já voltaram a cair. Para já, está tudo negativo e é isso que nos vai ficar na mente. O mesmo está a acontecer aqui, de certa forma, com as financeiras, com uma menor amplitude, quedas muito ligeiras, mas também fizeram o mesmo tipo de comportamento, tentaram inverter queda, honestamente, quando nós fomos olhar para os, no Trading View, quando fomos olhar para os gráficos, vamos entender que poderá estar aqui a acontecer a tal transição de setores, ou seja, setor financeiro e energético, a receber os capitais do setor tecnológico, era expectável porque, por normas tecnológicas, quando apresentam resultados, aquilo que acontece é haver sell-offs. É muito normal mesmo. Termos calendário. Hoje, hoje nada aqui de jeito. Aquilo que interessa mesmo é o dia da manhã, a partir de que horas? Sete da tarde. Nosso horário vão nos dar... Quer dizer, isto não vai mexer, vai ficar tudo igual. As taxas dos fundos, as taxas dos tesouros e depois vão fazer a tal declaração, conferência de impressa. Por norma, aquilo que acontece nestes dias é, temos uma queda durante o dia e depois, quando eles começam a falar, temos a tal inversão. Para já, aquilo que nós vimos é que, vejam, isto é 5 minutos. Eu digo-vos que, se vocês querem saber se um índice está bearish ou não, é fácil. É meterem 5 minutos e verem depois a reação às moving evas. O algoritmo não deixa ultrapassar e, basicamente, esteve assim até, sensivelmente, a abertura dos mercados americanos, mercado americano, aliás, e aí começou a subir. O mesmo aconteceu com todos os outros índices. O PSI 20 não é que esteja bearish, não é isso que está em causa. Vou-lhe explicar aqui, mais uma vez, uma coisa. Isto aplica-se a todas, a nós, CTTs e afins. Já falei isso ontem. Quando nós temos este movimento, que já está aqui a ser descendente, em que temos este mínimo, temos este máximo, que é mais baixo que este, o mínimo é mais baixo que este, enquanto isto acontecer, nós não temos garantia de que existe uma inversão. Ou seja, este máximo não nos diz nada. Só nos diz que é um máximo mais baixo que o anterior. Fizemos este mínimo, continua bearish, mas ela aqui inverteu. Certo? Ela inverteu, ficou positiva, empolgou a malta, e depois teve este forte queda. Ou seja, a nossa tendência continua a ser de queda. Poderemos estar a inverter, se fizermos amanhã um dia positivo ou outro. Honestamente, nós só saberemos quando ultrapassarmos este máximo. Porque neste momento, este máximo é aquilo que nos diz é que não a tendência continua a ser de queda. Porque os máximos estão cada vez mais baixos. No curto prazo, é a mesma situação. Temos aqui o máximo, temos aqui o mínimo, o máximo mais baixo. Se fizermos um mínimo mais baixo e invertermos, só sabemos que poderá haver uma inversão quando ultrapassarmos este máximo. Ou seja, fazemos tipo este movimento. Se, pelo contrário, aquilo que nós fizermos é, imaginemos este mínimo, fazemos um máximo mais baixo e voltamos para testar este mínimo aqui. Peço desculpa. Fizemos um máximo mais baixo, voltamos aqui a ir e podemos fazer até isto assim. Isto está bearish. Ok? Antes disso, não há informação nenhuma. Ou seja, nós não sabemos se elas estão bearish, não estão. Aquilo que nós sabemos é que tivemos aqui uma sequência de 4 dias a subir e hoje tivemos uma queda que, apesar de tudo, foi forte. DAX, mesma situação. CAC, Inside Bar. Mesma informação. Estamos acima da nuvem. E o IBEX fez aqui uma Doge. Indecisão. Estamos no suporte. Estamos com o suporte da Moving Eves há 13 períodos, mas é uma indecisão. Vale o que vale. Taxa do Tesouro há 10 anos. Também já vos dei a explicação. A taxa, o Tesouro, baixa, consoante-se compra mais. Compra-se mais quando achamos que a inflação não é persistente. Ou seja, podemos estar com uma taxa de inflação de 2% estáveis. Por norma, a taxa do Tesouro tem que estar acima de 2%. Portanto, quando ela continua, e tanta gente a querer aceitar estas descidas, sabendo que a inflação de curto prazo, nós não sabemos se é persistente ou não, mas sabemos que é de curto prazo, está elevada. Isto só indica algo que eu já venho a falar há muito tempo, que é os mercados não estão saudáveis. Quer dizer, aparentemente está a correr, mas está aqui com alguma coisa que não bate certo e, por norma, isto é o smart money, não é? O ouro não sobe, que podia nos dar esse alerta. Petróleo está estável. Aquilo que eu digo aqui é que fizemos, então, aqui este hammer. Isto, por norma, é uma inversão. Para já estamos com suporte da moving average a 13 períodos, mas, aparentemente, quer voltar aqui para os 66. Vamos ver. Para já não há garantia nenhuma. Temos este suporte, é isto que sabemos. Para já vamos ver depois como é que reage a moving average a 15 períodos. Pode fazer aqui o bounce. Dólar continua em queda. Perdeu aqui este suporte. Vem em direção, muito provavelmente, aqui aos 92 certos. E a Bitcoin, ontem eu tinha falado da questão do rumor. Hoje, a Amazon já disse que não vai nada a incorporar, ou que não tinha mencionado que iria incorporar ou aceitar a Bitcoin. Hoje está a fazer uma Doge. Para já mantenho, aquilo que se fala é que o verão vai ser positivo para a Bitcoin. No entanto, por norma, e vocês olhando aqui para a ação do preço passado, a resistência estará mais ou menos aqui assim. Não chegou lá. Está a fazer uma Doge. Mas, mesmo assim, ainda pode lá ir acima, como também já pode inverter e vir aqui em direção aos 34 mil. A VIX está a cair. Porquê? Porque os mercados estão a inverter. Por norma, acontece à hora de almoço. A partir das 11 nos Estados Unidos. Ou seja, duas horas após a abertura do mercado. Começou, parece-me que mais tarde. Mas esteve aqui o máximo, foi 20. Para nós, aquilo que nos interessa aos 23 é quando nós começamos a olhar e tentar fazer posições de curto prazo, ou de longo prazo, mais ou menos nesta zona. Setor financeiro. Como eu estou a dizer, estamos aqui nesta linha de tendência. Mas, apesar de tudo, neste momento, claro está, abrimos mais baixo, estamos a subir. Setor energético, tivemos mais baixo, estamos a recuperar. Agora vejam o tecnológico, nem por isso, não é? Apesar de haver uma recuperação, a queda continua a ser muito forte. Portanto, eu acho que isto é público-lhes para o setor financeiro. Vamos ver. Setor das energias limpas a cair. Greenvolt caiu 1,6%. Não se está a mexer muito, o volume continua a estar muito baixo. A uma hora, aquilo que nós temos de informação é que realmente, tendo em conta as Fibonacci, que não são linhas de suporte nem resistência, é uma Fibonacci, só para nós termos aqui linhas. Aquilo que poderá estar a acontecer, nós estamos aqui a fazer tipo um canal. Vamos ver a reação amanhã. Se houver bullies, é cá para cima. 4,75, 4,85. Se for berries, vem aqui em direção aos 4,41. E depois teremos que ver se fazemos um bounce ou não. Volto a dizer, enquanto não ultrapassar a moving average a 13 períodos e tiver suporte, precisamos ter a confirmação de suporte, não interessa. Porque vejam o que aconteceu aqui, ultrapassou e depois nem de suporte serviu. Não interessa. Para quem quer entrar e não quiser ficar negativo, digamos assim. EDP renováveis, continua a sua queda. Eu ainda mantenho a ideia da bull flag. Não se esqueçam que isto não pode continuar indefinidamente. Vejam o exemplo que tivemos aqui. Isto não pode continuar indefinidamente. Senão perde todo o sentido de ser uma bull flag. Está num ponto crítico. Tem que começar a inverter amanhã. Estamos aqui quase com uma doji. Não é bem uma doji, mas é quase. Suporte na moving average a 13 períodos. O volume hoje subiu ligeiramente. A uma hora, aquilo que nós podemos ver é que realmente às 3 começou a tentar segurar-se. E às 4, então, inverteu. Terminam em alta. Vamos ver. Para subir, temos que ultrapassar as duas moving average mais recentes. A 13 e a de 50. Temos aqui a resistência dos 20,56. Esta zona toda aqui dos 20,38 a 20,40. É uma zona de forte aglomeração, digamos assim. Ou seja, dos 20,30 aos 20,50. Vamos ver ultrapassando esta zona. Temos então os 20,62 até aos 20,76. E depois fazer em direção aos 20,96. Não acredito que isto aconteça num dia. Mas é possível porque só estamos a falar de uma subida de 2%. Não é assim nada por e além. Aquilo que eu acredito é que vai haver um misto. Vamos ter uma queda e depois uma inversão. Havendo queda, o suporte mais forte está nos 20,30. E depois aqui nos 20,12. Perdendo, vamos para os 20,00. Galp. A Galp, quer dizer, o defeito dela foi ter aberto muito cá em cima. Aparentemente, nos primeiros 5 minutos, ela fez logo a queda dos 20,70 aqui para esta zona. E depois teve estável o resto do dia. Volto a dizer, a questão dos resultados, e as pessoas prendem-se muito aos resultados, os resultados, honestamente, sendo o mais honesto possível. Resultados é uma lotaria. Querem ver uma Tesla? Bateu os resultados de forma espetacular. Em vez de segurar, né? Vistamos num dia bear. Em vez de segurar, caiu como as outras. É ficar para baixo. É isto. Então, quer dizer, não teve a reação do SNAB. Bateu os resultados mesmo a todos os níveis. Está, basicamente, a dizer, sim, senhor, eu tenho um múltiplo elevado, mas, caramba, continuo a apresentar vendas, a aumentar as vendas mais de 20% por trimestre. E, acima de tudo, estou a aumentar a minha margem de lucro. E, quer dizer, vão começar duas fábricas até ao final do ano a produzir. A de Munique, acho que é Munique, não é? A da Alemanha e a do Texas. A de Austin. E, a partir daí, vai ser money, 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 money. Mas, a Galpo, quer dizer, manteve-se estável. A amplitude foi bastante longa, é um facto. Perdemos a Movinheves a 13 períodos, mas, aparentemente, quer dizer, faça a queda que ela teve. Vocês podem ver aqui, a 5 minutos. A queda que ela teve, foram 70 mil ações, 90 mil ações. E, eu li alguns que alguém comprou um lote ao preço de mercado de 70 mil ações e que foi isto que trouxe isto aqui para baixo. Honestamente, é irrelevante. Aquilo que interessa é que ela começou cá em cima e veio cá para baixo e começou a ganhar aqui suporte. Subiu, mas perdeu. Ou seja, o tal teste que eu falo. Perdeu o chapéu. Aqui ainda testou, ainda aguentou durante um bocadinho. E, depois, andou muito estável, muito estável. Voltou a cair com a abertura do mercado americano e, depois, inverteu. Honestamente, eu acho que, se amanhã o dia virar, ou seja, se começar positivo, de certa forma, ela vai subir. Vai subir para onde? Quer dizer, temos aqui uma resistência nos 8,50 e vem em direção aqui aos 8,72, no mínimo. Já numa perspectiva de quebra, será perder as Movinheves e, depois, vir aqui em direção, muito provavelmente, aos 8,35, perdendo o chapéu, faremos um lower low e, aí, podemos ter esta questão deste canal quer dizer, começar a furar. Porque se fizermos este... Eu vou-vos mostrar aqui. Se eu colocar para o dia de hoje, vocês vejam que a inclinação diminuiu, não é? Ela, basicamente, está a curvar agora para baixo. E, por isso, é que eu digo, não podemos fazer um lower low. Invertemos aqui, eu estou a esperar que haja uma subida. Vamos, então, agora, a Noche. E a Noche fez uma Inside Bar, apesar de fazer uma Inside Bar feia, porque é bastante alongada. 2% são 2%, não podemos ignorar isso. Cadê esta linha? Mas vamos meter aqui uma hora, que ela já não está a fazer função nenhuma, não é? Mas, para já, ainda não perdemos nada. A tendência continua a ser subida, apesar de termos esta quebra. Então, temos que ver, é o dia da manhã. Já não me recordo, creio que foi o André que falou que tenha uma posição na Noche. Eu deixei nos comentários. Eu tenho uma situação idêntica. Eu vou mostrar American Airlines. É uma situação idêntica. Se já acompanham o canal, sabem disso. Eu tenho uma posição, já há algum tempo, aqui de 21.10, 21.12. Eu creio que foi nesta altura. Porquê? Porque eu cheguei a estar positivo, depois ela caiu. A minha questão é, mesmo na altura, eu desenhei as Fibonacci's. Esta é a de cada. Então, só passar aqui para o lado. E eu entrei mais ou menos aqui, assim, nesta zona. Vocês podem ver, um pouquinho abaixo. Mas foi neste dia. Creio eu que foi neste dia, honesto. A questão é, eu quando entrei, eu já sabia que se não vendendo, quando ela começa a cair, se não vendendo nesta zona, que ela poderia vir para aqui. E eu estava confortável com isso. Eu não estou a dizer se isto é certo ou se não é certo. Eu volto a dizer, scalpings, day traders, eles não têm qualquer tipo de influência negativa nas ações. Mas a questão é, quem quer fazer um swing, e esse é o meu erro, quem quer fazer swing, tem mais é que aproveitar as subidas, vender e não ficar a segurar sacos. Eu aqui aceitei segurar sacos. Ela inverteu, chegou a estar positivo, vejam, neste dia, eu cheguei a estar positivo, 40 cêntimos, não quis vender. E ela veio cá para baixo. Hoje, eu estava exatamente na mesma situação da nós. Estou cá em cima, estou numa resistência, 22,10, é uma resistência. Se, e foi o que aconteceu, ela abriu abaixo, ela se não inverter, e perder, neste caso, o moving average de 50 períodos, o que é que vai acontecer, nós já sabemos, perdendo a moving average de 50 períodos, ela vai à próxima, que a mais próxima está aqui, é a de 100. Ou seja, eu poderia, e deveria, ter vendido aqui. Vendendo aqui, eu poderia voltar a comprar até ao preço que eu tinha, mais ou menos. Certo? Isto é um bom investidor. Eu hoje tornei-me um mau investidor, não quis vender. Não quis vender, disse, ok, olha, se ela cair e voltar para aqui, não há stress. Isto basicamente significa o quê? Porquê que nós não vendemos? Porque não há garantias nenhumas que não haja um bounce aqui. Isso é a primeira coisa. E quando nós olhamos e nos consciencializamos que, ok, não vai haver bounce nenhum, ela vai a cair, ou seja, aqui mais ou menos nos 21,63, ela vai a cair quando nós nos damos conta disso. Já estamos aqui. E depois estamos a falar 40 cêntimos em 350 ações, estamos a falar de 120 dólares. É sempre bom fazer esse dinheiro e depois tentar entrar mais abaixo, mas também nada garante que ela não inverta a qualquer momento. No entanto, o plano é este. Eu saber que ela pode vir aqui, saber que pode haver aqui o bounce, foi o que aconteceu. A nós, exatamente a mesma coisa, foi o que eu escrevi ao André, não na visão diária, acho que quem tem, ou quem está na dúvida se deve sair ou não, e a dúvida não era se devia sair, era se pode ir aqui aos 3.23, eu acho que sim, e continuo a achar isso, eu não mudo essa ideia, a ideia é vir cá para cima, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a ideia é essa e aquilo que aconselhei é, a partir do momento que vemos a perder a Moving Evers a 13 períodos, temos que decidir se devemos sair ou não. Cada um tem o seu plano, ninguém pode criticar o plano dos outros, não é o plano ótimo, tal qual como eu fiquei na American Airlines a segurar, mas eu compreendo se não saiu aqui, eu compreendo perfeitamente. Mesmo assim, ainda faria 5% e depois voltaria a entrar se decidisse entrar hoje, quer dizer, as amplitudes ainda são muito menores, porque eu creio que o André tem um preço médio de mais ou menos 3 euros, mais ou menos aqui. Agora a questão, e é isto que eu estou a tentar transmitir, é nós temos que ter noção que ao abdicarmos de não sair aqui, ao abdicarmos de não sair aqui, já abdicámos hoje de 1%, amanhã são mais 0,7%. Se ela perder a Moving Evers, e eu não acredito que quem não decide sair aqui não saia aqui, eu não sei porque é isso que acontece comigo, então acredito que os outros vão fazer o mesmo, e é isto que eu quero que tenham a noção, sempre que deixarem na ultrapassar Moving Evers, chapéu. E ela aqui deu a hipótese para sair, claro que, quer dizer, a diferença é muito pequenina daqui para aqui, é 1%, mas 1% é dinheiro. em todo caso, isto não estou a fazer pressão para saírem, só estou a tentar explicar que as Moving Evers, elas valem ouro, a 13 para mim é fabulosa, no entanto, mesmo assim, eu também ignoro e não faço saídas. Quando eu quero fazer swings, e tenho provado isso na EDP Renováveis, tem sido algo que eu tenho usado para mim, para eu me convencer que é o melhor que temos a fazer, mas eu tenho que sentir dificuldades a decidir quando é que eu devo entrar e vocês têm bons exemplos, Neo, AMDs e afins que eu saí e depois perdi a subida e ela subiu bastante mais e é esse o risco, é essa a psicologia. Para já, a nós, quer dizer, as duas últimas horas foram horríveis, sem dúvida, ela teve muito estável aqui nos 3.15, 3.16, vamos ver, para já, eu volto a dizer, se o dia amanhã for para a subida, temos aqui resistência número 1, 3.15, 3.16, resistência número 2 e depois, ultrapassando ela, vem cá e bate este valor. Já numa perspetiva Beres, temos a Moving Evers a 50 períodos, suporte nos 3.10 e o suporte depois daqui da outra Moving Evers e da própria nuvem, mais ou menos nos 3.07. Não quer dizer que venha para aqui diretamente, mas, o importante é nós sabermos onde é que estão os suportes e as resistências para depois decidir e termos um plano e o mais importante no meio disto tudo é um plano. Já aqui, os CTTs, mesma situação que eu falei anteriormente para a Green Bolt, mesmo os CTTs, podemos ter aqui um Dead Cat Bounce, podemos ter aqui uma Bull Flag, uma Bear Flag, neste caso é uma Bear Flag, podemos, mas só teremos a certeza quando ultrapassarmos aqui, o ideal é ter um plano e esse plano é dizer, eu entrei, vamos supor, aqui nos 4.30, o primeiro objetivo é ver a reação à Moving Evers, com licença, a 50 períodos, esse é o primeiro plano, decidir se sairmos ou não, se virmos, ok, não é dia de sair, depois no dia a seguir perdendo, temos de ter esse plano, ou seja, eu posso não sair quando testo a Moving Evers, mas devo sair quando perco. Jogada Swing, quem está a longo prazo e não quer saber disto, não deve ver análises diárias, ponto 1. Ok? Eu entendo, é complicadíssimo nós dizermos assim, é pá, eu saí, ela inverteu, já me aconteceu tantas vezes, vocês não têm noção, quantas vezes é que eu decidi sair e elas inverteram, só que eu aprendi uma coisa, o problema não foi eu ter decidido sair, houve dois problemas, um, foi ter decidido não voltar a entrar, segundo, foi ter decidido sair tarde demais. CTTs, não estou a veres, simplesmente tivemos um dia negro para toda a bolsa, o volume hoje não foi ensinado especial, mas havia pessoas com vontade de vender mais barato, paciência, para já vemos que as duas últimas horas foram bastante estáveis, a queda mais forte foi na primeira hora, vamos ver, dia da manhã temos aqui uma zona muito forte, entre os 4.35 e os 4.31, perdendo, viemos aqui aos 4.18, subindo, temos as movingevas para ultrapassar, ultrapassar os 4.40 em direção aos 4.52. Vamos agora ao BCP, BCP hoje teve aqui um movimento que, quer dizer, assustou qualquer um, digo eu, porquê? Porque ele chegou quase aqui 7%, não foi? Agora vamos ver aqui, praticamente, quase 7%. Eu vi alguém hoje no investing a dizer que entrou aqui mais uma vez, não podemos criticar, a tendência é o meu dizer assim, então entras aqui e ela estava no mínimo, ainda estava a cair, entraste aqui sabendo que, quer dizer, uma ação que cai 4% num dia, no dia a seguir pode cair outro escutando, foi o que aconteceu aqui, é o passado recente. Mas eu volto a dizer, a questão é e se ela inverte? Pior, nós não sabemos o plano dele, nós não sabemos se ele entrou, vamos supor, aqui, aqui nos 12 cêntimos, certo, e vendeu o próximo do fecho e ganhou 1.28%, aqueles 0.28% para pagar os impostos e as taxas e 1% é de lucro. E por isso é que eu digo, não podemos criticar, cada um tem a sua estratégia, agora, quem não quer ficar negativo nunca, mas nunca, entra num dia de queda. Quem não quer ficar negativo nunca entra num dia de queda. Eu já vos disse, quem não quer ficar negativo entra quando ultrapassamos a moving average a 13 períodos e quando o teste da moving average, ou seja, podemos ter, olha, está algo aqui em que furamos-la, e depois no diáscico o que acontece, ela abre em cima da moving average e perde-a. Então, este é o teste, mas também pode acontecer o mesmo que aconteceu aqui, que é, arrancou e não voltou a testar mais. Então, fazemos uma entrada, sem problema, sabendo que ela pode a qualquer momento vir aqui abaixo. atenção, mas quem não quer ficar negativo não se expõe a risco, quem arrisca é quem faz mais ganhos, quem faz swing trader não tem garantia que ganha. Eu tenho visto a discussão de shorts e eu volto a dizer, peçam os print screens porque, ponto um, e vou perder agora um bocadinho de tempo a explicar isto, sem usar partes técnicas, mas eu vou explicar uma coisa, ponto um, 70%, à volta disso, de quem investe na bolsa perde dinheiro. Esse é o ponto um. Eu, neste momento, estou nessa situação. Apesar de o meu realizado estar positivo, o meu portfólio hoje, vamos já dar aqui uma vista de olhos no longo prazo, que é o mais pesado, não é? eu se fechasse hoje as contas eu ficava negativo. Esse é o ponto um. Ponto dois. Quem faz short, quem compra a descoberto, descoberto, quem coloca options, seja puts ou calls, a taxa, a taxa de insucesso, aumenta para 90%. Ou seja, só 10% é que faz dinheiro. Só 10%. E agora vou-vos explicar porquê. E é para vocês não perderem tempo a falar com o malta que diz Ah, vou entrar short. Vais entrar o cara, aças. Mostra-me o print. E melhor, mostra-me o print em que entraste short e mostra-me o print em que fizeste dinheiro. Porque a questão é mesmo esta. Porque vejam, hoje, BCP, vamos meter aqui a 5 minutos. Isto é só para nós aliviarmos um pouco e perceber como é que as coisas funcionam. Porque nós não podemos entrar shorts com o feeling. E o feeling foi Ah, abriu aqui negativo e fez esta queda. A volatilidade daqui está imensa. O que é que acontece às posições ou premium das shorts? Se já estamos a cair forte, entrar short é aqui. Não é no dia em que ela cai, é no dia em que ela está a subir. Porquê? Porque o premium é altíssimo. Nós ganhamos muito dinheiro com as calls quando entramos aqui nesta queda, por exemplo, emitemos, por exemplo, uma call, temos uma call para no final da semana. Entramos aqui e dizemos a call é após 12.41. Certo? Até sexta-feira. O premium que dá aqui é enorme. Dá muito mais do que aqui. Muito mais. Não têm a noção. E pior, sabem qual é a pior coisinha que pode acontecer a uma option? Ela estabilizar. e quem entra depois desta queda forte e começa a entrar aqui começou a perder valor e pode chegar ao fim e dizer assim ah, mas eu comprei a short ao preço de 12.41 e ela está a 12 e eu estou negativo. Porquê? Porque a volatilidade desapareceu. Algoritmo. A volatilidade desapareceu totalmente. Quer dizer, estou a dar um exemplo extremo porque ela continua a cair e como é óbvio eles vão continuar a abrir positivos. Agora a questão é quando é que eles decidem que saem? Quando ela já está a ficar sem valor e aqui ela não tem valor nenhum. Se vendeu aqui ela já não tem valor nenhum. Val zero. Apesar de estar abaixo. Então, entradas a descoberto, shorts, amigos, mostrem-me prints, mostrem que são fodas porque é assim, se 60 e tal por cento não faz dinheiro nas subidas, como é que se vai fazer dinheiro nas descidas? É muito complicado. É muito complicado. Agora, há muita gente que faz dinheiro e não põe isso em causa. Não põe isso em causa. Se vocês olharem para, sei lá, Pinduoduo, PDD, esta é desgraçada. Até aqui é um dia, quer dizer, quem meteu short, principalmente neste dia, quem meteu short está a fazer muito dinheiro. Não porque a queda representa 30%, mas eles devem estar a fazer 2.000%. Fazer shorts. Agora, se estão a falar de fazer shorts naquelas vendas de descoberto que é, eu compro aqui, eu vendo aqui e depois compro aqui e faço um scalping, isso é outra história. Agora, usar options, e isso é que, aqueles que, os oracles que os dizem, não, vai até aos tantos, metam options. Se têm a certeza daquilo que dizem, metam options. aí é que se faz dinheiro. De resto, não se faz dinheiro nenhum. Faz tão pouco dinheiro como eu dizer, olha, aproveitei esta subida e amanhã estou cá de novo. É muito difícil nós dizermos assim, olha, aproveitei esta subida e depois meti short, aproveitei a descida. Isso é de loucos. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E quem faz, no final, tem um saldo negativo. Isto para vos dizer o quê? BZP. Quem encadenhava esta queda? Eu não. E por isso é que eu dizia que ela tanto podia bombar para cima como cair. Quem é que ficou assustado com a queda? Toda a gente. Porque ela caiu bem forte, o volume foi elevado, quer dizer que ainda não temos aqui um ponto de exaustão. Ela pode cair mais? Pode. Eu não queria que ela caísse muito mais. Por quê? Porque ela vai ficar parecida. Agora vou-vos mostrar porque o BZP parece-me a tecnológica. Vou-vos mostrar isto. Queda. E depois temos aqui esta curvatura, não é? E é isto que eu quero que vocês tenham aqui em atenção. Queda. Curvatura. Agora vamos andar aqui a navegar por umas que... Olhem. Palantir. Vamos ver a palantir. O que é que nós temos aqui com a devida aplicação, não é? Queda. Curvatura. Vamos a F-Cell. Mesma treta. Queda. Curvatura. A AMD não está assim. A Neo não está assim. A Neo hoje, que eu, que nem uma louca. Snap também não deve estar assim. Tesla também não está assim. Twitter também não está assim. Mas quer dizer, estas voláteis eu posso mostrar uma que... Vamos ver a Solfy. Já não vejo a Solfy há muito tempo. É a mesma merda. Conta um escape que hoje tem a apresentação de resultados. Já não é bem o mesmo. Lá está isto a bugar. Não é bem o mesmo? Não. É o mesmo. Vão ver? A curvatura. Queda. Curvatura. Parece uma tecnológica. E se eu... Se eu acho que este ponto este ponto principalmente ultrapassar este mínimo isto é perigosíssimo. E é por isso que eu já estou com como diz o outro a consciencializar-me que vai aqui é o próximo nível. Mas até estou a engolir a seco. Porquê? Porque estamos a fazer um novo mínimo. E isto basicamente é a indicação de que a tendência continua. Ela hoje apresenta resultados. Pode ser que ela é em verde. Amanhã. Mas BCP a apresentação de resultados a Tesla apresentou resultados está a afundar. Está a começar a inverter que é positivo. Mas quem apresenta resultados e depois o mercado começa a cair olha é a mesma coisa que a Tesla. Os resultados para mim foram positivos apesar de ter dado prejuízo no trimestre. E a maior parte da imprensa e o quem apresenta gosta de falar de semestre ninguém quer saber do semestre. A bolsa reflete preços trimestrais. E por isso é que a apresentação de resultados são trimestrais e não semestrais. A expectativa era que fizesse prejuízo. Houve uma corrida para os resultados. A expectativa pelo menos o Mário partilhou quem é que foi o Mário que partilhou a questão do BAC do já não sei do Caixa Banca sei lá houve alguém que disse que era 60 milhões apresentaram 45 milhões de prejuízo. pode-se tentar desculpar a questão das provisões da reestruturação. Eu gostei de um comentário que eu li hoje num dos fóruns creio que foi no Investing em que a banca tem a tendência não é só a banca são todos mas existe a tendência de empurrar os programas com a barriga tentar escondê-los até não se conseguir mais e depois faz previsões sem dúvida que a história da Polónia é uma história do passado mas está-se a refletir no presente a reestruturação está-se a refletir no presente vamos ver para já eu digo assim aumento de volume o meu objetivo é que não se ultrapasse isto é é mesmo fulcral não se pode ultrapassar este mínimo ok ultrapassando ficam a contar que viremos mais abaixo já na visão horária tivemos uma inversão bastante mais cedo que todos os outros com a abertura dos mercados americanos assim sendo poderemos ultrapassar as moving average 12.42 vai ser a maior resistência e depois muito provavelmente em direção aos 0.12.74 isto é uma subida para dois dias mas depois vir cá para cima já em termos de queda quer dizer é fazer um novo mínimo ou seja bater esta zona aqui dos 11.61 será extremamente péris qualquer coisa aqui assim não há problema aqui problemático não há problema apesar o ideal é nunca bater este mínimo nunca bater este mínimo é começar a fazer a air lows e mantermos dentro deste canal e vejam o canal tal qual como na na galp eu já o mudei para aqui porque é para aí a terceira vez que estou a fazer mas o canal continua a ser subida só que se eu colocar aqui estamos a ter aqui a resistência se eu colocar aqui no 2 o declive diminui não é ou seja em vez de estar a subir para aqui já está a subir assim mas pelo menos estamos numa boa baliza e por isso é que eu quero deixar assim temos aqui um bom ponto de contacto aqui também e aqui também por isso para já é aquilo que eu penso que poderá acontecer vamos passar então agora à Sonei era o dia do Consumer Defensive e ela não se mexeu teve negativa como todos os outros recuperou para já estamos na linha tendência vamos ver se rompemos amanhã se não já sabemos qual é o trajeto que ela vai começar a fazer não houve volume vamos ter a apresentação dos resultados também em breve tenham isso em mente e vejam a movimentação de hoje nada de grave para onde é que poderemos ir mantenha aquilo que já tinha dito ontem quedas traz-nos aqui para os 10.78 subidas golden pocket estabilizar um pouco depois tentar romper será bastante positivo Navigator o Navigator apresentou resultados eu tive gravei a primeira vez foi longo mais gravei a segunda vez foi interrompido pelo meu sobrinho a terceira vez saíram os resultados portanto só para dar uma vista de olhos eles aumentaram a questão e lá estão eles aqui com os semestres aumentaram as vendas mas aumentaram as vendas por força das margens dizem isso aqui alguns em que basicamente a questão da pasta que aumentou de preço mas por outro lado houve o equilíbrio que se vendeu em menos quantidade algo assim mas quer dizer os resultados foram positivos resultados operacionais subiram outra vez 20 e tal por cento bastante bom isto é ótimo ou seja o dinheiro que estão a tirar da operação está a aumentar que é bastante positivo os resultados financeiros melhoraram também aqui está a dizer menos 95 está ao contrário é 95% de melhoria porque isto é o primeiro trimestre este é o segundo isto é o resultado isto é mesmo de quem eu não sei quem é que fez esta Excel mas isto é mesmo quem não percebe nada de números mas quer dizer houve uma melhoria de 95 quase 96% fantástico o resultado líquido quase que duplica 74% de melhoria os cash flows também melhoraram os cash flows livres que ficam para reinvestir também aumentar o investimento não aumentou mas também isto não é de certa forma relevante a dívida líquida ter aumentado deve ser por causa da questão do dividendo estar aqui incorporado porque eles também pagaram dividendo quer dizer eu olho aqui para os dados e digo assim só assim numa qual é o outlook é isto que que nós temos que temos que entender é o que é que pode acontecer no semestre seguinte mantém um bom desempenho no tício fazem a produção de energia cresce 5% para os 5 gigawatts no segundo trimestre que também é bastante positivo custos financeiros com agravamento devido a efeitos não recorrentes muito provavelmente não sei se vocês dizem aqui qual é o efeito variação de juros não compensatórias enfim forte geração de cash flow isto para mim é o mais importante vocês vejam um negócio vê-se que é rentável com geração de cash flows ou seja eu posso investir 100 milhões se eu no primeiro ano gerar um cash flow negativo de vamos dizer 90 e no segundo ano gerar um cash flow negativo de 20 eu entrei em falência tenho que repor mais dinheiro porque ultrapassa os 6 milhões de investimento que eu tinha ter ao fim destes anos todos gerar cash flows positivos é fantástico por isso é que ela também dá dividendos eu só espero que ela me dê mais dividendos para ela começar quer dizer a melhorar o negócio para continuar a crescer pagamento de 100 milhões de dividendos a redução do endividamento líquido para pronto eles pagaram 100 milhões aqui já estão a falar do semestre não sei se vão dar dividendos extra ou não deram o ano passado Navigator lança nova linha de negócios de produtos de packing packing só as embalagens confirmando ok bom outlook não sei se isto vai ser extremamente bullish ou não é assim eu já da outra vez eu gostei da apresentação dos resultados vamos ver é expectável que as condições se mantenham globalmente positivas claro que pode haver uma desaceleração não se esqueçam isso também é normal a melhoria de equilíbrio numa cada pasta acentuado tal crescimento acentuado ao longo dos últimos meses este crescimento vai atingir um pouco vai começar a reduzir também é normal eu acho que dá uma coisa os resultados são positivos porquê é isto créditos é o que eles querem dizer é uma análise muito superficial eu não faço análises fundamentais honestamente vocês já sabem a minha opinião sobre a apresentação de resultados mesmo apesar de resultados positivos o que é que pode acontecer amanhã honestamente pode acontecer o mesmo que acontece a todas as outras haver um sell off só porque sim porque houve muita gente a comprar aqui neste rally ao rally para a apresentação de resultados e vão querer fazer vendas vão querer fazer lucros hoje teve um comportamento mais aceitável tirando a primeira hora forte queda e depois estabilizou e pois é isto que eu digo perante os resultados podemos vir diretamente aqui em direção a preencher esta gap até mesmo ultrapassar isto é só uma subida de 5% salvo o erro é 6% como podemos vir aqui para baixo uma queda de 6% eu apostava nisto a última vez eu também apostei nisto apesar de não vos ter dito mas apostava que os resultados eram bons e ela vai subir já agora vamos ver aqui no investing qual é qual é o sentimento valor de 100 milhões blá 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 lucros largamente expectativas em primeiro lugar o Nelson quer dizer indicadores técnicos e não nos dão a indicação de que os resultados vão ser positivos ou que aquilo que nós sabemos é que tem havido uma subida os fundamentais também não quer dizer patavina nenhuma eu já vos mostrei a questão da Tesla mas pronto o sentimento parece ser só temos aqui 3 João Jorge bons resultados é de alguma coisa eu acho que tem a tendência para subir ou seja amanhã de manhã e eu vou tentar pegar logo no telemóvel pelo menos às 8h05 ver qual é o sentimento ver a uma hora não se esqueçam é o mais importante uma hora cinco minutos aquilo que vocês quiserem vocês podem meter a cinco minutos e claro a Navigator parece não tem a continuidade de preço mas nós temos a mesma perspectiva vejo quando quando o movimento é bullish ela faz velas completas e é isto que nós queremos ver mesmo que ela abra aqui mais acima ou que ela comece a subir aquilo que nós queremos ver é assim ultrapassou o moving average a 13 períodos ultrapassou está a continuar a subir está então fazemos uma entrada mesmo que seja ao fim de 10 minutos mesmo que seja uma entrada aqui e depois vemos qual é a reação temos é que usar stop losses a resistência a 5 minutos está aqui 2.96 ok esta é a resistência a 5 minutos depende da entrada vocês podem usar visão a 5 minutos desenhem os vossos suportes e as vossas resistências temos aqui outra vejam a reação se houver suporte na moving average existe sempre oportunidade para fazer scalping sempre scalping ou day trading entrar no mesmo dia e sair no mesmo dia ok existe sempre oportunidade não tem qualquer tipo de interferência no preço não é um day trader que faz subir o preço ou pelo menos minto o day trader ajuda a continuidade o day trader ajuda a subir se ela já estiver a subir por isso é que ela é day trader day trader não faz apostas de ah ela está aqui vou entrar aqui não day trader não é assim day trader vê olha queda indecisão olha amanhã vou olhar para esta porque ela pode realmente tentar fazer decisão e tentar fazer decisão aqui são 1% 1% de 100 milhões é 1 milhão de 100 mil são mil então eu compro 100 mil euros de ações para ganhar aqui este 1% a minha stop loss vai ser aonde? vai ser aqui pronto portanto posso entrar como posso sair não interessa mas basicamente estou abdicado 0.01 para ganhar 3 vezes pronto isto é o que faz um day trader e um day trader por norma entra no suporte das moving euros as mais curtas a de 8 a de 5 ok está a dica dada quem quiser aproveitar ver o sentimento amanhã se for para subir não se esqueçam temos que ver também os índices a recuperar os Estados Unidos hora de almoço por norma a recuperam eu vou-vos meter aqui a uma hora para vocês verem hoje começou um bocadinho mais tarde como é a segunda vez que eu estou a fazer isto já sei que ela a recuperou é perfeitamente normal vejam tecnicamente onde é que o Standard & Poor's veio ter suporte visão uma hora para mim é das mais importantes diz que Kikius perdeu aqui a moving average sem a verdade mas inverteu e foi basicamente ao meio dia e meio hora de almoço lá o Russell praticamente a mesma coisa só que não existem moving average aqui e falta ver o que o Dow Jones já vimos não o Dow Jones não tínhamos visto quer dizer o Dow Jones é aquele que ainda está com o pé atrás temos aqui a moving average a 13 períodos mais próximo mas isto é normal nós podemos olhar mesmo para a NIO que tem caído que nem uma louca começa a inverter quando os índices começam a inverter agora a velha questão é ok começou a inverter eu entro aqui faço dinheiro não é começou a inverter a qualquer momento isto pode começar a cair e em todo o caso daqui até aqui já se fez 1% quem é que não aproveita isto certo mas lá está também se pode perder por causa das top losses bons negócios até amanhã e aproveitem o dia se houver oportunidades não se esqueçam moving average é o mais importante que existe que já se esqueçam que já se esqueçam